Aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra ti, oh Deus Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu 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 Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Eis-me aqui em Ti estou Eu sou Teu e Tu és meu Desde aqui em Ti estou Eu sou Teu e Tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito 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 a Ti, Senhor